Música Peço que cada um de vocês ergue a mão com a aliança para o céu Segura a sua aliança com a sua mão Direita O noivo segura a mão com a aliança da noiva E a noiva segura a aliança do noivo E levando essa aliança para o céu Música Música Vou me certificar de que todos já o fizeram Segura a ela Peço as obreiras Casamento quebra maldições E a razão por que queremos olhar para as alianças É que queremos Tá ver? Tá ver? Tá ver? Tá ver? Então conseguiu comprar? Conseguiu comprar agora? Tá ver? Tá ver? Tá ver? Então Quando ele se levanta as alianças Há uma unção de Deus Que vem para esses metais Essa é a razão por que você tem que ser abençoado na igreja Porque Essa é a unção É o poder Que vai permitir A proteção do vosso casamento Contra O diabo E contra os demônios Estou parado aqui em cima Estou a representar a Jesus E a igreja E vou Conseguem ver agora Os irmãos Alguém pode dizer Mas não O apóstolo Por que não fez como os outros Pegaram as alianças com a mão dele Assim Não é necessário pegar com as minhas mãos Vocês já notaram Enquanto eu falava Algo que estava acontecendo Quer dizer As palavras Que eu vou dizer agora O momento que vocês mais esperavam É este Em que vamos Declarar bênçãos Para vocês E Depois de hoje A vossa vida Será orientada Iluminada Por essas palavras E viverão Nas bênçãos Dessas palavras Nesse momento Estes são os simples metais Mas daqui a alguns minutos Não serão mais metais Serão carregados Uma bênção Este é o momento Que você esperava Receber a bênção de Deus E saber que Diante de Deus Eu sou legal Eu sou casado Unido por Deus E o homem não pode se separar Levando as alianças Para o céu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Como representante de Cristo Embaixador do reino Declara o Senhor A tua unção Sobre essas alianças A tua bênção A tua luz A tua glória Para transformar Para transformar Esses simples metais Em vetores De veículos De uma bênção E de uma glória Que mantém a união Desses dois casais No coração Eu declaro o benção Eu declaro o benção Para essas alianças Que quando foram colocadas Nos dedos Qualquer maldição Demoníaca Na família É quebrada Seja um símbolo De união De amor De bênção De alegria Para esses casais Pai faça cair Sobre eles A tua glória A tua unção A tua luz O teu poder Em nome de Jesus Cristo Que eles saibam Que o Senhor Os abençoou Hoje neste casamento Que vivam Uma paz e alegria Que nunca tiveram antes Em nome do Senhor Jesus Amém O noivo Pega na mão esquerda Da sua noiva Um casamento profético Significa que ele está Baseado na palavra de Deus E essa palavra Está abençoada A vocês Quando vocês não conseguirem Se defender O Espírito de Deus Vai lutar por vocês Ele vai lutar por vocês Ele vai lutar por vocês Obrigado Senhor Amém 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 Amém. Amém.